E aí galera, novo caminhão aí pra vocês aí ó Caminhãozinho aqui agora é com 100 toneladas O PMDB liberou agora pra andar com 100 toneladas aí ó Pra ver se melhora no frete Esse frete não presta mais Aí ó Caminhãozinho aí ó Com 13 eixos aí pra vocês aí ó Aqui só acontece isso no Pará Redenção aqui ó Poço Granada Aí ó A carteira desse aqui pra dirigir é a carteira F